Olá, bem-vindos a mais um programa que hoje está especial, pois a Lu está trazendo uma receita para quem quer faturar um dinheirinho agora no final do ano. Panetone trufado. Ficou curioso? Vamos ver? Vem, Lu! Olá, meninos e meninas! Cá estou novamente, agora com uma sugestão para o Natal. Está chegando o Natal, todo mundo fica se perguntando, como é que eu vou ganhar um dinheirinho? Olha, vou dar uma dica maravilhosa para vocês. Vocês vão fazer um panetone trufado. Não precisa fazer panetone em casa. Não que eu estou desmerecendo quem eu faça, mas o panetone feito em casa demora muito. Tem panetone que a fermentação demora até duas horas e meia para você conseguir preparar um panetone. Então, se você for vender em grande quantidade, você não consegue dar uma produção. Então, o panetone que eu vou ensinar para vocês é muito simples e se ganha muito dinheiro. Você vai comprar um panetone no mercado e pode ser aquele panetone mais barato que tiver, porque você vai enriquecer ele com recheio. Então, a gente compra o panetone e nós vamos depois rechear esse panetone com trufa. Pode ser trufa tradicional, pode ser trufa com frutas, põe damasco, cereja, noz, o que vocês quiserem. Hoje eu vou ensinar o básico, porque as pessoas gostam de fazer um tipo de um chocotone, que já tem bastante gotas de chocolate na massa, e rechear com uma bela de uma trufa. Depois ele vai ser banhado e decorado. Sabe por quanto você pode vender um panetone desse depois de pronto? Você vai comprar um panetone, você vai pagar no máximo R$ 7,00, quando pagar caro, porque tem alguns mercados que estão vendendo até por R$ 5,00 o panetone. Você vai trufar, você vai banhar, você vai rechear, e lá no final você vai vender, sabe por quanto? Por R$ 60, R$ 65,00 o panetone. Aí você faz uma bela embalagem, uma boa apresentação, uma decoração, e você, o que você gastou? Muito pouco, gente. Você vai gastar em média, para fazer um panetone desse aí, no máximo R$ 20,00. No máximo. E você vai vender por R$ 60,00. Você vai ganhar R$ 40,00 por panetone. A gente vai pegar o panetone, cortar um círculo, tirar a tampa dele, um pedaço, a gente não corta todo ele, porque aí ele, se você rechear demais, ele acaba quebrando. Então, para vocês trufarem esse panetone, eu vou dar para vocês a receita de uma trufa bem fácil. Olha, vocês vão usar uma lata de creme de leite com soro, 500 gramas de chocolate meio amargo ou ao leite. Nós vamos levar essas duas misturas aqui no micro-ondas, para dissolver. Aí nesse momento assim, aqui se eu quiser colocar frutas picadas, eu posso colocar várias frutas, damasco, noza, avelã, amêndoa. Aqui nós vamos colocar aquele panetone que eu esfarelei, ó. Essa trufa branca, vocês podem usar um suco de maracujá, um suco de laranja, vai ficar super gostoso uma trufa de maracujá, de laranja, de limão. Só que a validade cai, por isso que a gente não aconselha muito fazer com suco natural. Aí você enche de trufa, põe a tampa de novo, fecha bem, ninguém vai ver que foi cortado ali. Na hora que você banha, aí que ninguém vai ver, porque a gente vai banhar no chocolate espalentone, vai ser todo banhado o chocolate. Depois a gente faz a finalização com frutas, pode ser damasco, nozes, o que vocês quiserem. Eu vou fazer uma decoração bem bonitinha, vocês vão ver hoje. o chocolate espalentone dura por quanto tempo? Quinze dias? É, quinze dias. A validade é quinze dias. Não, em casa não dura nem um minuto. E uma coisa que eu gosto de fazer, que eu faço quase todo Natal, é sorvetone, que é o paletone rechado com sorvete. É maravilhoso, né? Você corta aquelas fatias desse tamanho de sorvete. Pode vir. Uma dica pra vocês, se vocês quiserem fazer o sorvetone, é a mesma coisa que eu vou fazer com a trufa, só que ao invés de trufa, vocês vão rechear seu paletone de sorvete. Só que pra vender é um pouco mais difícil, vocês têm que ter uma embalagem própria de isopor pra chegar inteiro na casa da pessoa. Então, mais uma sugestão pra vocês fazerem pra consumo mesmo. Agora, no Natal, a pessoa cortar um paletone e essa trufa que eu vou ensinar hoje, vocês podem fazer ela mais líquida comendo chocolate e vocês jogarem em cima das fatias de sorvetone, né? Sorvete, panetone e uma calda maravilhosa de chocolate. Então, é tudo de bom. Gente, mais uma receita concluída e com certeza essa vai fazer sucesso. Essa até eu gostaria de estar na casa de vocês comendo porque é maravilhosa. Então, pensem direitinho. Façam pro consumo, mas pensem em vender o panetone que vai ser sucesso absoluto. Vocês vão depois me mandar um recadinho Lu, tô vendendo muito panetone trufado e comendo muito menos trabalho do que preparar tudo e fazer o panetone em casa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima se Deus quiser. Um beijo da Lulu. Então, amigos, não falei que a receitinha de hoje era especial. Vamos fazer? Essa daí é pra vender e ganhar dinheiro. Vamos curtir? Compartilhar? Se inscrever no canal pra receber notificações, pois vem muita coisa boa por aí. Até a próxima e um beijo da Loira Gigi. e um beijo 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 Legenda Adriana Zanotto